É, o time não foi bem, goleado pelo Santos, mas agora é erguer a cabeça, faltam 13 jogos ainda para o Vasco disputar no Campeonato Brasileiro e tem que seguir lutando. Ou melhor, como diz o Ramon Dias, seguir peleando. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vender os melhores produtos para seu público precisa das melhores matérias-primas. Quem é do ramo têxtil busca as melhores malhas e tecidos. Produção de moda íntima para homens e mulheres já tem endereço certo para você procurar. A Cornado Têxtil, localizada em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, é uma loja especializada na venda de matéria-prima para a produção de peças íntimas, tanto masculina como feminina, além de material para a moda fitness. A Vista, cartões de débito e crédito, além do Pix, são as formas que você encontra para ter o melhor para a sua produção. Nos procure, atendemos também em todas as localidades próximas a Nova Friburgo. Endereço na tela. Tornado Têxtil, vestindo melhor e mais confortável. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando a semana. É, depois do resultado nada bom do Vasco no fim de semana, mas a gente pede para você fazer o seguinte. Se inscrever aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal, do lado você tem um sininho, aciona também o sino das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem na Vila Belmiro. Até teve um primeiro tempo bom, mas mesmo assim, saiu derrotado do Santos por 4x1. Resultado final, o Santos goleou o Vasco por 4x1. O Vasco, você está vendo fotos do jogo aí na tela. O Vasco até começou bem a partida, mas um pênalti ali meio Mandrake. Para umas pessoas foi pênalti, para outras pessoas não foi, mas enfim, discutível pênalti em cima do Marcos Leonardo, do Puma Rodrigues. O próprio Marcos Leonardo bateu, fez 1x0 o Santos. O Vasco conseguiu um empate através do Verrete. Um contra-ataque dele com o Gabriel Peck, 1x1. E no finalzinho do primeiro tempo, um apagão, um escanteio para a área, gol do Santos Rincon e depois o Marcos Leonardo fez 3x1. O placar de 3x1 na primeira etapa praticamente desestruturou o Vasco. Até voltou para o segundo tempo com algumas modificações, mas aí depois teve a expulsão, numa briga generalizada por conta da questão do Sotelo ter pisado em cima da bola. Uma confusão iniciada com o Sebastião Ferreira, que acabou tentando agredir o jogador venezuelano do Santos. E depois de uma discussão, o Guedes Medell com o Lucas acabou sendo expulso, o jogador do Santos e também o jogador do Vasco. E aí, 10 contra 10, o Vasco não conseguiu segurar o Santos, que fez mais um gol e aí acabou 4x1 para o Santos. Com esse resultado, o Vasco agora é o 16º colocado com 28 pontos. O Santos passou o Vasco na classificação e depende do jogo de hoje. Hoje, Botafogo e Goiás. Se o Botafogo vencer a partida, o Vasco permanece fora do Z4. Se o Goiás empatar ou vencer, vai colocar o Vasco dentro do Z4. Então é bom ficar de olho e ficar atento em relação às próximas rodadas. E o técnico Ramon Dias analisou assim essa derrota do Vasco para o Santos. Eu acho que nós, por aí, no primeiro tempo, disputamos um bom primeiro tempo. Eu acho que os dois equipos, houve um controle de que se atacavam e se defendiam os dois. E foi uma situação muito desafortunada para nós, o penal, porque aí se abriu o partido e tivemos que arriesgar muito mais em ataque. que não estivemos tão prolijos. Mas eu me sinto orgulhoso do equipe, do grupo, do todo o que estamos fazendo, porque nos últimos quatro partidos ganamos três e perdemos um. E em nenhum lado dissemos que nós vamos ganhar todos os partidos que jogamos. Isso é uma luta constante até o final. Vamos seguir luchando, vamos seguir peleando até o final. Queda muito tempo, mas sim vamos ter que corrigir alguns errores que cometimos, que não temos que cometer. E lamento também a expulsão de Medel, porque é um jogador importante para nós. E desafortunada foi uma acção dos dois grupos onde estão peleando coisas importantes e, por aí, a reação não foi boa de parte de todos, nem de Santos nem de nós. Então, esperemos que não venha a acontecer. Mas vamos seguir competindo, não estamos derrotados, ao contrário. Estamos orgulhosos do equipe, da gente que nos acompanha. E vamos seguir peleando. Temos as portas tão abertas para seguir peleando. Temos muito coragem, muitas ganas de seguir, muito entusiasmo. A gente nos acompanha, vamos jogar de local, em nossa cancha. Então, vamos seguir peleando. Isso já começa. Não tem que desanimar, porque uma derrota não pode borrar todos os bons que fizemos. Porque, quando chegamos, estávamos últimos. Estávamos últimos. Já estávamos quase descendidos. E agora estamos peleando e seguimos sendo... Ninguém disse que já estávamos salvos. Não, ao contrário. Tem que seguir peleando. Mas estou muito orgulhoso dos jogadores, do clube, de tudo. Assim que, seguramente vamos pelear até o final. E aqui no Bom Dia Gigante, sempre que tem partida do Vasco, no dia seguinte tem análise exclusiva dele. Jean Faísca, que chega agora no Bom Dia Gigante para falar um pouquinho sobre mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, tirando uma sequência de três vitórias seguidas. Conta pra gente, Jean. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, ontem o Vasco acabou sendo goleado pela equipe do Santos e freou aí essa recuperação que o Vasco vinha no Campeonato Brasileiro. Um jogo que, um escanteio, mudou completamente a história. O Vasco saiu perdendo por 1x0. Num lance controverso, um possível pênalti do Puma em cima do Marcos Leonardo, o Santos faz 1x0. O Vasco consegue um empate, um contra-ataque puxado com excelência pelo PEC. Deixou praticamente o Verrete sem goleiro para empatar o jogo. Aí vem o lance capital da partida. Um escanteio para a equipe do Santos. Já nos acréscimos do primeiro tempo. O Dodô ganha de cabeça no primeiro pau do Verrete e do Léo. E a bola acaba chegando no segundo pau, que o Rincón faz 2x1 para o Santos. O Vasco cobre o centro. Vem no Zé Gabriel, ele escorrega, cai. E o Marcos Leonardo faz 3x1. O técnico Ramon Dias no intervalo tenta fazer algumas alterações. Coloca aí o Sebastián Ferreira. Coloca o Payet. Abre mão dos dois volantes do Vasco. E logo no início do segundo tempo, o Sotildo faz uma palhaçada. Aliás, um jogador que até agora, na sua volta ao Santos, o seu primeiro gol que ele conseguiu fazer com a camisa do Santos foi ontem. Um jogador que não faz isso quando está ganhando. Quando está perdendo, aliás, só faz esse tipo de coisa se estiver ganhando. Então deixa muito claro aí do que é o Sotildo. Aí o Sebastián Ferreira foi para cima dele. Nem para acertar a pegada, o Sebastián Ferreira não conseguiu. Dá confusão, o Medell acaba sendo expulso e o Lucas Lima também. Aí o Ramon Dias acaba de errar novamente. Algo que deixou, assim, perplexo. Ele coloca o Maico, mas não tira o Sebastián Ferreira. Coloca o Maico quase como se fosse um lateral direito. Aí realmente a equipe do Vasco se perdeu completamente em campo. O Santos conseguiu o quarto gol. E olha, poderia ser uma tragédia maior. Agora, juntar os cacos e começar a imaginar essa equipe contra o São Paulo. Dos próximos quatro confrontos, o Vasco não vai sair do Rio de Janeiro. Nenhuma oportunidade. São três jogos em casa contra São Paulo primeiro, depois Fortaleza. O Clássico contra o Flamengo e Internacional. Se o Vasco conseguir pelo menos nove a dez pontos, eu acho que o fantasma do rebaixamento vai passar longe de São Jornalho. Serve de alerta. Há substituições, algumas peças que funcionam muito pouco. Por exemplo, Puma. Enfim, uma semana para o Ramon Dias continuar trabalhando e buscar essa vitória contra o São Paulo. E o único desfalque certo do Vasco para o jogo contra o São Paulo na próxima rodada é Guerem Medel que foi expulso na partida do Santos ontem lá na Vila Belmiro. E provavelmente, Maicon deve ser o seu substituto para essa partida contra o Tricolor Paulista. E o Maicon, após a partida, falou sobre essa derrota do Vasco levantando a cabeça e principalmente essa questão de ter sido vaiado por ter sido ex-jogador do Santos e a questão junto com a torcida do Vasco. Confere só o que disse o Maicon. É claro que a gente vê no segundo tempo diferente. Na minha opinião, a gente fez um bom primeiro tempo. A gente teve muito controle do jogo no primeiro tempo. Tivemos um pênalti que, ao meu ver, era duvidoso. Fizemos um empate. Depois, no final do primeiro tempo, sofremos um gol de bola parada que nos dá uma dificuldade a mais para entrar no segundo tempo porque quando você está atrás do resultado você tem que se expor um pouco mais. Mas é isso. É um jogo, uma derrota. A única coisa que eu tenho para dizer para todos os vascaímos que nós resistiremos. Nós vamos até o final. Meu clube é o Vasco. Independentemente de qualquer torcida o que falar de mim, a mim não me afeta. Me afeta se fosse a torcida do Vasco a me questionar. Enquanto eu estiver vestindo essa camisa eu vou honrar esse clube até o final. E agora, aquele quadro. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o próximo jogo do Vasco é no sábado, 18h30 em São Januário contra a equipe do São Paulo 26ª rodada. O São Paulo que tem três desfalques certos para essa partida. O zagueiro Beraldo, o lateral direito Rafinha e o atacante Caleri. Os três receberam o terceiro cartão amarelo no clássico com o Corinthians e estão fora dessa partida. E o Vasco divulgou ontem à noite a questão dos ingressos para essa partida que começam a ser vendidos hoje pela manhã. Você está vendo aí na tela os valores para setor arquibancada, setor VIP, setor social e até os valores inteiros. Arquibancada custando 80 reais, o VIP 110, social 140 e visitante para o São Paulo 80 reais. E agora você que gosta de fazer apostas esportivas se liga no canal Caça Zebra. É o canal que mais acerta e pode te fazer ganhar aquela graninha extra. É com o canal Caça Zebra. Você que gosta de fazer apostas esportivas, siga lá o canal Caça Zebra. Tem um link na descrição desse vídeo. É fácil, simples. Só buscar canal Caça Zebra aqui no YouTube, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Arly Lopes é um trader de mais de sete anos de experiência e ele te ensina de uma forma didática para você se transformar num trader esportivo e fazer aquela graninha extra. É com o canal Caça Zebra. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer mais uma vez o técnico Ramon Dias, que elogiou muito a atuação do Vasco, principalmente na primeira etapa, onde fazia um bom primeiro tempo, mas aí veio o pênalti, depois aqueles dois gols no finalzinho e acabaram desestabilizando a equipe que perdeu por 4 a 1. O Vasco, que nos últimos quatro jogos, venceu três e acabou perdendo esse jogo para o Santos. Mas agora é levantar a cabeça, seguir lutando, porque a situação do Vasco ainda é complicada. Vai depender, por exemplo, do jogo de logo mais entre Botafogo e Goiás aqui no Rio de Janeiro. Se o Botafogo vencer, o Vasco termina essa rodada fora do Z4. Então tem que ficar de olho e seguir lutando para fugir do zono de rebaixamento e quem sabe mais à frente buscar situações maiores nesse campeonato brasileiro. E o técnico Ramon Dias manda um recado para a torcida do Vasco que com certeza vai fazer a sua parte, vai lotar São Januário no sábado e com certeza buscar os três pontos contra o Tricolor Paulista. Confere o recado do técnico Ramon Dias. Sim, é muito claro de parte minha e de parte de todos os jogadores. Estamos fazendo muito esforço, muito treinamento, muito trabalho para poder sair desta situação. Como dije, nos últimos quatro partidos ganamos três e perdimos um. Por isso, pudimos sair de uma situação muito dramática. E nunca vamos a deixar de pelear, não. De lutar, de trabalhar, de componer novamente o grupo e vamos dar batalha até o final a todos. Assim que, com o apoio disso, em nosso estádio, vamos jogar em nosso estádio, vamos pelear, vamos luchar, assim que vai ser difícil para todos. E agradecer-lhe como nos acompanha, a gente de lá. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações para te deixar muito bem atualizado depois de uma derrota ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro para o Santos, mas não tem jeito, a gente tem que continuar trabalhando com resiliência e buscar os pontos nas próximas rodadas para deixar o Vasco ainda mais longe do Z4, que é o mais importante nesse momento para o Vasco. Pensar em situações maiores é após chegar aos 43, 44 pontos que é o mais importante nesse momento na briga do Vasco para não ser rebaixado para a Série B. E eu peço para você que chegou até aqui, se inscrever aqui embaixo no canal, é de graça, você se inscreve no canal, do lado você tem um sininho, aciona ele também, deixa o like nesse vídeo que também não custa nada e compartilha, copiando o link e avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Siga a gente nas redes sociais arroba avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso segundo canal o Ave Mais, tem vídeo novo lá no canal, com certeza você vai gostar bastante do canal Ave Mais, está quase chegando a 70 mil inscritos. Grande abraço, ótimo restante segunda-feira, hoje vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, sete e meia da noite, o Flávio Vindo voando de Santos para o Rio de Janeiro para poder fazer essa live e trazer informações para você ligado aqui no canal, atenção vascaínos. grande abraço e vamos seguir lutando, ou seja, vamos seguir peleando no Campeonato Brasileiro. Valeu, fui! Fui! Fui!